Arroz carreteiro, carne de matambre, arroz, sal com alho. Corte o matambre em pedaços pequenos. Frite muito bem para sair o excesso de gordura. Coloque a cebola picadinha e o sal com alho. Misture tudo e deixe fritar. Coloque o arroz, mexa bem, deixando fritar mais um pouco. Adicione a água quente até cobrir o arroz. Assete o sal e deixe cozinhar até o ponto.